Hoje faz 10 anos de namoro e eu resolvi voltar mais cedo pra casa pra fazer uma surpresa pra ele. Ele vai amar me ver mais cedo. Nossa, será que ele vai demorar muito pra chegar em casa? Falando nele, olha quem tá ligando. Oi, amor. Oi, amor. Feliz aniversário de namoro. Pena que você tá trabalhando e vai chegar mais tarde, né? Mas como assim? Você já chegou em casa? Sim, amor. Já tô em casa. Só que eu tô muito cansado. Eu vou deitar mais cedo hoje. Ué, você vai deitar mais cedo? Sim, amor. Tô muito cansado. Mas pode ficar tranquila. Quando você chegar, eu vou fazer uma surpresa maravilhosa pra você. O que, amor? O que foi? Não. Nada não. Um beijo, amor. Te amo. Até logo. Acho que não vale a pena. Eu sei que se eu procurasse a verdade dentro daquele quarto, eu o encontraria. Mas eu acho melhor eu arriscar. Se ele estiver me traindo, vai ser uma atitude sem volta. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí